Eu pisei na bola ao subir na cama com tua amiga Tua amiga Abusei demais, gozei demais e por conta disso Muita dor me fatiga, muita dor me fatiga Amor, eu aceito ser condenado, maltratado Amor, eu aceito ser condenado Maltratado, estou aqui pra ser julgado contigo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Prometo recompensar o tempo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Prometo recompensar o tempo Não sei o que me mordeu pra eu não te valorizar Sabo a minha eu sei, sei que eu falhei Peço perdão porque eu errei Van caliui ou não um lá, um lá, um lá Pará, pará, com essa choradinha Calma, relaxa um pouco Pará, pará, com essa choradinha Amor, me perdoa, me perdoa Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Prometo recompensar o tempo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Prometo recompensar o tempo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Eu prometo recompensar o tempo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Prometo recompensar o tempo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Eu prometo recompensar o tempo Pisei na bola, te fiz de tola, isso lá na matola Prometo recompensar o tempo 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 Perdoa 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 Obrigado.